Tá bom? Agora tira essa imagem, Marcão, coloca o Jota Júnior comigo, que eu quero que o Jota fale de uma câmera de segurança que flagrou um capotamento na PR-323, não é isso, Jota? Boa noite pra você. Boa noite mais uma vez, Nader, e a todos os amigos que acompanham o nosso Cidade Alerta, nessa segunda-feira, uma excelente semana a todos nós, produtiva e abençoada. E é isso que você falou, câmeras registraram mais um flagrante de acidente. PR-323 é uma rodovia bastante conhecida aqui na nossa região por conta da sua importância e também dos seus perigos. Desta vez, um automóvel Corsa estava trafegando no sentido Amaringá, ali pela pista dupla de Paissandu, quando, por motivos desconhecidos, acabou capotando. O detalhe em toda essa história é que o motorista mesmo, com a violência do acidente, saiu dali, embarcou em outro automóvel e acabou fugindo do local, abandonando o seu veículo capotado. E aí tá o detalhe grave dessa história. O condutor de um Santana seguia pela mesma rodovia, na mesma direção, não percebeu o carro capotado ou, quando o viu, já não teve tempo de reagir e evitar uma batida violenta do carro que ele conduzia com o carro capotado. Um rapaz de 35 anos ficou ferido, era o condutor do Santana e precisou ser encaminhado ao hospital. A polícia recolheu os dois veículos e começou uma investigação para tentar identificar quem era o motorista do Corsa que fugiu depois do acidente, né, Adair? Tá aí as imagens, então, desse acidente, uma quebra que flagrou o escapotamento na PR-323, no perímetro urbano de Paissandu. Aí as imagens pra gente acompanhar agora!